E em Goiânia, muitos problemas apareceram com a chuva. Além dos semáforos desligados, os bairros inteiros ficaram sem energia. No Jardim Califórnia, os moradores tiveram que improvisar para não perder tudo que tinha na geladeira. Já são mais de 48 horas sem energia elétrica em casa. É com a ajuda das velas e da lanterna do celular que a aposentada se vira dentro de casa. Nós ainda estamos no meio da tarde, ainda nem escureceu, só que a Dona Cleusa já precisa da ajuda da vela, ou às vezes da lanterna do celular. Só que ela tenta poupar essa bateria para não ficar sem comunicação e conseguir iluminar alguns cômodos da casa para poder passar esse tempo que está sem energia. Dona Cleusa, já é desde domingo, então já vão para quase 48 horas. Sim, desde domingo, mais ou menos umas 4 e meia da tarde. Agora vamos mostrar aqui o congelador da senhora, que é a grande preocupação aqui na sua casa, porque tem muita coisinha guardada, os congelados. Faz falta, porque são alimento, remédio que eu preciso. Cleusa tem 71 anos e mora com o marido e uma cunhada que tem necessidades especiais nesta casa em Goiânia. Grande parte do bairro ficou sem energia depois do temporal que caiu na tarde de domingo. Há menos de 10 dias, Cleusa fez uma cirurgia nos olhos por causa de uma infecção. Com a saúde frágil, ela não consegue fazer o tratamento adequado em casa, que exige também o uso de compressa de gelo nos olhos. Eu preciso mais rápido dessa energia. Na tarde desta terça-feira, muitas árvores ainda bloqueavam o trânsito na Avenida Cristal, no Jardim Califórnia, em Goiânia. Encontramos equipes da Enel fazendo reparos na rede de energia. Na região, pelo menos cinco postes e alguns transformadores ficaram danificados. Um transtorno para os moradores. É um sacrifício, é vela, é lanterna, tem que dormir cedo. A gente ainda agradece a Deus por não ter tido vítima, machucado ninguém, só mesmo coisas materiais. As áreas de estabilidade diminuem em questão de volume e frequência, mas na quinta-feira já começamos a retomar. Já que para o final de semana, aproximando já do final de semana, teremos aí um avanço de uma outra frente fria. E também, por conta da circulação dos ventos, essa umidade da região norte ainda continua presente aqui no estado de Goiás. Dona Anitta foi para a calçada fazer crochê e conversar com os vizinhos. Só assim para o tempo passar mais rápido até a energia voltar. Nós ficamos mais aqui fora. Dentro de casa você não aguenta.